Então esses dias eu tava me perguntando, cadê o Castelhanos, né? Porque a última informação que a gente teve era de que o Palmeiras já tinha acertado as bases com o jogador e que o City tinha aceitado a nossa proposta de pagamento parcelado, né? E aí, beleza, se o jogador aceitou e o clube também, por que ele não tá aqui já vestindo a nossa camisa? Eu fui caçar informações, revirei a internet, essa atualização que eu vou passar pra vocês. Eu vi em vários portais, mas eu tô com a notícia do GE aqui, tá? E pra ser sincero, eu me decepcionei um pouco quando eu descobri o motivo. Cara, se escancara o que é a diretoria do Palmeiras e o que é a gestão do Gagliotti. Segundo o Paulo Nobre, eu concordo muito com o que ele falou nas recentes entrevistas que ele deu, inclusive lá pra galera dos Boca, que o Gagliotti faz uma boa gestão do campo pra fora. Agora, do campo pra dentro é uma gestão atabalhoada. É vencedora, né? Conquistou títulos, mas a gente sabe que não por méritos exclusivos da diretoria, né? Ou por grandes participações assim da diretoria. Porque em 2018 a gente ganhou sob o escudo Felipão. Em 2020 a diretoria fez tudo pra não ganhar nada, né? Foi um planejamento esquisitíssimo, o elenco meio penso ali, meio sem opções, bem enxuto. E graças ao Abel e a superação aí de alguns jogadores, a gente conseguiu ganhar o que ganhou. E aí a gente vira o ano e eu pensei, pô, agora o Gagliotti vai pôr o pau na mesa, ele vai mudar a figura dele de bananão pra um dos maiores presidentes aí da nossa história. Mas, não sei, ainda dá tempo de corrigir as coisas, mas estamos caminhando pro mês 5 e até agora nada, né? A Mancha lançou lá uma nota no mês passado, retrasado, enfim, onde foi perfeita a colocação, né? Ou você criticar um time que ganhou tudo na temporada passada parece até loucura, mas a diretoria do Palmeiras consegue isso, né? Então eles conseguem essa prueza. Vamos lá. Como eu falei, o Palmeiras já acertou as bases com o Tati e também o City já aceitou nossa proposta. Mas sabe por que o Castelhanos ainda não veio? Porque o City, o New York City, tá procurando um substituto pro Tati. Por isso que eles estão atrasando o negócio. O Tati jogou os dois últimos jogos aí durante os 90 minutos. Foi contra o Cincinnati e contra o... Pô, meu Deus do céu, deixa eu ver aqui a notícia. Cincinnati e o United, ele fez gol aí nos dois jogos. Então ele tá sendo usado porque o Palmeiras tá esperando o City arrumar um outro atacante. Aí eu quero saber de vocês de verdade, eu não tô sendo irônico, é uma pergunta, é uma dúvida. Eu tô sendo muito cri-cri nesse assunto ou esse é um negócio meio que surreal mesmo? Porque assim, a gente tá esperando reforços desde o fim de 2019. Passamos o ano de 2020 inteiro cobrando reformulação e reforços. A temporada virou, o Abel tá aí pedindo jogadores, a torcida pedindo jogadores. Até agora chegou um, a gente tá indo no mês 5, essa novela Tati Castelhano se arrastando. E a gente já tá com tudo certo e o jogador não tá aqui porque o City tá procurando um substituto. Quer dizer, é como se eu quisesse vender um carro. Você quer comprar meu carro, você chegou com o dinheiro, a gente já acertou tudo, beleza, tá tudo certo. Você já me, já, tá tudo combinado. Mas eu falo pra você o seguinte, você tá precisando do carro, você só vai pegar o carro quando eu escolher outro. E eu não tô com muita pressa não, eu vou olhar o WebModels, eu vou em concessionária, eu vou experimentar outros carros por aí. Quando eu decidi, quando eu achar o carro ideal, aí você vem buscar. Enquanto você estiver precisando aí, você espera, dá seus pulos aí. Então é um negócio que pra mim foi um chute na canela, cara. A gente tá sofrendo aí com o Borginha, com o Papagaio, com o Niltola, sendo que poderia estar aí o Tati. É um jogador que eu acho que vai chegar, ainda vai precisar de uma certa adaptação. Tá vindo de um futebol totalmente diferente, de um calendário diferente, de um programa de treinamento diferente. Aqui é essa loucura de jogo atrás de jogo, competição atrás de competição. O cara já podia estar aqui fazendo a sua estreia no Paulista, se adaptando ao futebol brasileiro. Mas não, ele tá lá porque a gente tá esperando o City. Meu amor, dane-se o City, cara. Ou você quer vender ou não quer. Mas o Palmeiras, quando ele coloca um alvo, parece que só existe aquele alvo, né? Colocou o Borré lá como um dos alvos e ficou Borré, 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 Borré. Não deu certo, aí foi Castelhanos, Castelhanos, Castelhanos. O Palmeiras fica na friendzone, né? Fica esperando, fica ali a diretoria dormindo, sonhando com... Sabe, eu não consigo entender um negócio desse, cara. Juro pra vocês, o papo é o seguinte, velho, vocês querem vender o jogador, já tá tudo certo. Ou ele vem agora, ou então fica aí com o jogador e a gente vai atrás de outro. Porque, não sei, velho, de novo, eu tô sendo bem sincero. Não sei se eu tô sendo muito cri-cri com isso, ou se é realmente coisas que não dá pra entender na diretoria do Palmeiras. Todo mundo com pressa pra reforça e a gente esperando o City cobrir aí a possível perda do Castelhanos, né? Os representantes aí do jogador tão cobrando um acerto rápido, né? Tão pedindo pra que o City não demore, pra que o jogador venha logo ao Palmeiras e tudo mais. Do Palmeiras não tem nenhum posicionamento, a gente não sabe se o Palmeiras tá cobrando um prazo rápido, se o Palmeiras tá esperando com toda a paciência do mundo, que é o que parece, né? Então a gente fica sem saber. Mas tem outro ponto que parece que essa novela, esse negócio que se arrasta tanto, já faz a gente meio que criar um ranço do jogador e colocar uma expectativa que às vezes ela não condiz. O Castelhanos é um jovem de 22 anos. Pode ser que ele evolua muito, pode ser um jogador que tenha mercado daqui a alguns anos, ele faz parte da seleção de base da Argentina, que tem revelado bons atacantes. Mas a gente já fica nessa expectativa, pô, cadê o Castelhanos, cadê o Castelhanos? Às vezes o cara vem e ele é só pra compor elenco. Ele não é nada demais, mas essa novela foi tão prolongada, a gente tá esperando tanto que já coloca a expectativa lá em cima e isso se transforma em ranço em cima do jogador. Então, cara, a forma como o Palmeiras vem contratando, a forma como o Palmeiras vem encarando o mercado é extremamente irritante pro seu torcedor e, sei lá, cara, é improdutiva da forma como o Palmeiras faz negócios. Mas, enfim, é isso. Vamos esperar. O cara já soltou a serra louca aqui na obra. Então, vou ficar por aqui. Eu quero saber muito a sua opinião. Deixa aqui nos comentários se eu tô sendo chato ou se você concorda com o que eu disse aqui. Lembrando que hoje tem Palmeiras independente do El Valle. Um jogo que vale bastante sobre o caráter de como o Palmeiras vai encarar a partida, como o Palmeiras vai jogar dentro de casa contra um adversário que não é fácil. o Palmeiras vai dar uma resposta. Então, vamos ver o que acontece. Vai ter pós-jogo aqui também, ao longo da semana, lives, modo carreira, tudo mais. Lembrando, siga o Instagram da TV Alve Verde, arroba TV Alve Verde Oficial. Lá tá rolando uma promoção pra você ganhar R$270,00 em vale-compras na FUT Fanatics. Tem tudo explicadinho lá. É o post que tá lá, foto oficial. Segue a página, segue a FUT lá também. Você vai ficar por dentro de como concorrer. O resultado sai hoje, caso alguém acerte, né? Ou na live de amanhã. Enfim, fica ligado aí no canal. A gente vai trazer maiores detalhes em breve. Beleza? Então, é isso. Tamo junto. Abraço e valeu!